E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é conjuntos numéricos, vídeo aula de número 6. Vamos a essa atividade aqui. Numa divisão, o quociente é igual ao divisor e o resto é o maior possível. Sendo a soma do divisor e do quociente igual a 6. Determine o dividendo. Vamos lá? O que ele fala? Ele fala que o quociente é igual ao divisor. Então eu vou ter que Q é igual a D. Tudo bem? Ele fala que o resto é o maior possível. Ele já sabe que o resto o maior possível é 1 unidade a menos que o divisor. Então nesse caso o resto vai ser o divisor, menos 1. Ele falou ainda mais que a soma do divisor e do quociente é igual a 6. Tranquilo? Então, isso aí foi as três informações que você recebeu no problema. Agora você vai utilizar o que você aprendeu. Como o divisor é igual ao quociente, então no lugar do quociente aqui, eu coloquei o D. Tudo bem? Nesse caso, vai ficar 2D igual a 6. D mais D igual a 6. Aonde D vai ser igual a 6, dividido por 2 é igual a 3. Então eu aceito que o divisor é igual a 3. Se o divisor é igual a 3, eu posso concluir que também o quociente é igual a 3. E que o resto vai ser igual a 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, para determinar o nosso dividendo, eu sei que o divisor é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como você tem agora, tanto o quociente quanto o divisor, e você tem o resto, você pode determinar tranquilamente o dividendo. Fazendo assim, ó. Divisor 3, quociente 3. E resto com a 2. Então você vai substituir. Então vai ficar 3 vezes 3, mais 2. 3 vezes 3, 9. Com mais 2, 11. Então, nesse caso, o dividendo é igual a 11. Tranquilo? Parece difícil, né? Mas bem tranquilo, bem fácil. Vamos lá? Vamos ver segundo aí. Numa divisão, o quociente é 6. O resto é 15. Determine o dividendo e o divisor, sabendo que a soma desses dois números, números com o quociente e o resto é 183. A soma desses dois números, que números são esses? O dividendo e o divisor. Com o quociente, o resto vai ser igual a 183. Fala que o quociente é igual a 6. Então, calma lá. Coloquei quociente igual a 6. Ele fala que o resto é igual a 15. Então, coloquei R igual a 15. O dividendo, eu vou ter que descobrir. O dividendo, também. A soma deles, dos quatro, é igual a 183. Então, o que eu peguei? Peguei o dividendo, mais o divisor, mais o quociente, mais o resto, é igual a 183. Tudo bem? Nesse caso, eu só vou substituir. Substituir quem? O quociente e o resto. Então, ficou assim. Dividendo, mais o divisor, mais 6, mais 15, é igual a 183. O dividendo, mais o divisor, é igual a 183, menos 21. O dividendo, mais o divisor, vai ser igual a 162. Bom, Diego, até aí não dá para fazer mais nada. Ele quer descobrir o dividendo e o divisor. Bom, você sabe a seguinte informação. O dividendo é igual ao divisor, vez o quociente, mais o resto. Então, o que eu vou fazer? O dividendo é igual ao divisor, vez o quociente, mais o resto. Vou substituir, tanto o quociente, quanto o resto. Então, vai ficar assim, ó. Dividendo vai ser igual a 6 vezes o divisor, mais 15. Tudo bem? Então, o que você tem? Você tem que o dividendo, mais o divisor, é igual a 162. E que o dividendo é igual a 6 vezes o divisor, mais 15. Bom, você pode relacionar essas duas informações. Como assim. Aqui, ó. Você vai relacionar as duas. No lugar do dividendo na primeira, eu vou colocar 6 vezes o divisor, mais 15. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Mais o divisor, é igual a 162. Então, vai ficar 7 vezes o divisor, é igual a 147. O que eu fiz, só passei, do outro lado. Diminui, 15. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho que o divisor vai ser igual a 147, dividido por 7. O divisor vai ser igual a 21. Divisor igual a 21. A gente vai continuar, tá? Você sabe lá que o dividendo é igual a 6 vezes o divisor, mais 15. Nesse caso, o dividendo vai ser igual a 6 vezes 21, porque o divisor é 21. Mais 15. Nesse caso, vai ficar 6 vezes 21, 126. Então, o dividendo vai ser igual a 126, mais 15. Vai dar como resultado? 141. Tudo bem? Então, eu sei que o divisor é 21. E o dividendo é 141. Tranquilo, né? Beleza? Então, a gente vai fazer o exercício número 3. E a ideia é a mesma, tá? Numa divisão, o quociente é 23, que é igual à soma do divisor com o resto. Calcule o dividendo, sabendo que o resto é o maior possível. Então, vamos lá. O que ele disse? O quociente é 23. A soma do divisor com o resto também é igual a 23. E ele falou que o resto é o maior possível. Se o resto é o maior possível, é o divisor menos 1. Então, nesse caso, se eu substituir o resto aqui de cima por Dzinho menos 1, vai ficar D mais Dzinho menos 1, igual a 23. E nesse caso, vai ficar 2 vezes Dzinho, que é o divisor, menos 1, igual a 23. Nesse caso, vai ficar 2 vezes D, igual a 24. Dzinho vai ser igual a 24 sobre 2. Dzinho igual a 12. Então, agora você já tem quem? O divisor. Tranquilo? Bom, o resto é Dzinho menos 1. Então, nesse caso, o resto vai ser 12 menos 1. Resto igual a 11. Então, agora você tem o divisor, o resto, que é 11, e o quociente, que é 23. Para você terminar o dividendo, você pode pensar isso aqui. Dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. E aí, é só substituir as informações que você acabou de descobrir. O quociente, que foi dado, o divisor, que você descobriu, e o resto, que você descobriu. Então, vai ficar assim. Dividendo é igual a 12 vezes 23, mais 11. Só peguei quem? O divisor, o quociente, e o resto. Então, vai ficar 12 vezes 23, mais 276, mais 11. Nesse caso, o dividendo é igual a 287. Então, agora você descobriu quem? O divisor, e descobriu o dividendo. Tranquilo, gente? Descobriu o dividendo, acabou a questão. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Te aguardo na próxima aula. Um abraço.